E aí minha gente, estamos de volta para fazer mais um vídeo de pintura Dessa vez eu vou fazer uma explicação rápida do uso das cores antes de iniciar o processo Vou fazer um retrato da personagem Okoye do filme do Pantera Negra Eu fui assistir, achei legal para caralho, ela foi a personagem que eu mais gostei Então vamos ver o que sai E para trabalhar essa pintura eu vou partir das três cores primárias Sendo que o predomínio dessa pintura vai ser de marrons Que surgem quando eu misturo as três primárias Laranjas, vermelho e amarelo Então só para vocês saberem eu parto dessas cores Vou usar bastante o conjunto que vai surgir entre magenta e amarelo E vou usar também as três primárias em conjunto para criar os marrons Daí a gente vai ver como é que essa pintura sai Acompanhem aí, falou! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto